Olá, bem-vindo ao canal da gravação em metal. Olá, sou o José Andy e aqui com mais um vídeo da série gravação de placas em metal. Hoje vou mostrar para você como limpar a placa depois de pintada. Então vamos lá. Como limpar a placa pintada de uma cor. Bem, estamos aqui dando continuidade, ufa, e falando da placa gravada e escovada que foi recentemente pintada na espátula com uma só cor. Depois da placa ser pintada e seca, você vai então limpar a placa. Como fazer isso? Descubra agora. Material usado. A placa pintada. Uma lixa d'água número 180 Detergente neutro Um suporte de lixar Uma luva mucambo de borracha Pode ser que fique alguma sujeira de tinta ainda atrás da placa, já que pintou na mesa de jornal e tal. Então, para retirar esse resíduo de tinta, você vai usar uma palha de aço fina embebida de thinner e logo uma estopa para fazer essa limpeza. Faça isso com muito cuidado para que não escorra thinner do lado da placa onde está a pintura. Bem, você pode fazer isso antes ou depois de levar a placa ao tanque para fazer a escovação final. O passo a passo Pegue a placa e a coloque no tanque inclinado com a parte da pintura, logicamente, para cima. O tanque é aquele de lavagem de placa que tem um cano cheio de furos que escorre a água. Coloque a placa no tanque com o escovado na vertical para que, de modo, facilite o escovado. Lembrando que a escovação, seja na limpeza inicial ou na limpeza de tinta, deve seguir o comprimento da placa. Se ela for escovada, segue o risco da chapa da mesma forma. Coloque um pouco de detergente em cima da placa. Ligue a água, deixe escorrer bem pouco a água sobre ela. Pegue a lixa d'água número 180 com o suporte e o detergente neutro. Use o suporte de lixa para obter uma fricção mais uniforme e gradual. Derrame um pouco de detergente na lixa. Segure a lateral da placa com a mão esquerda e com a outra, segure a lixa no suporte. Escove a placa uniformemente e com firmeza até tirar toda a tinta. Faça movimentos retos o mais firme possível para que não estrague muito o escovado. Faça movimentos de baixo para cima e de cima para baixo. Você vai notar que, enquanto tiver o sabão ou detergente na placa, vai ficar mais fácil a limpeza. Assim que ele vai diminuindo, começa a ficar mais pegajoso. Se precisar, lave a placa de vez em quando para ver como está. De certa forma, olhe onde tem mais tinta a ser retirada ou onde precise de mais escovação. Repita então o movimento de vai e vem da escovação até que a placa esteja totalmente limpa do resíduo de tinta. Provavelmente, se você deixou muito resíduo ou grosso de tinta na placa, se secou aquele resíduo ou grosso de tinta, vai ter um pouco de dificuldade de fazer esse processo, porque vai demorar mais. Mas, para reparar essa falha, temos uma outra dica. Iremos logo adiante. Então é isso. Depois de bem escovada a placa, leve-a à mesa de jornal e a sec com folhas de jornal. Dando batidinhas e logo amassando algumas folhas de jornal velho e sergando sobre ela, seguindo o risco da escovação. E está feito. A próxima etapa é, então, o corte da placa. Lembrando que esse mesmo método é válido para placas escovadas de várias cores também. Retoque. Se por acaso saiu com a parte da tinta na hora de escovar a placa, retoque usando a mesma tinta com um pincel fino sem carregar muito a pintura. Use uma tinta bem diluída. Pinte bem de leve e objetivamente a parte falha. Seque e passe uma palha de aço fina em cima ou dê uma escovada de leve novamente. Sua placa está, então, pintada e seca e está pronta para a próxima etapa, o corte. Gostou desse vídeo? Ative o sininho e compartilhe com os amigos. Tchau, tchau. Tchau.